Eu espero agora ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Eu te amo, eu te quero bem A vontade que na vida a gente tem Se feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo, Fortaleza Eu te adoro, Fortaleza A memória inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pense em dinheiro Só se quer amar, se quer amar Não quero dinheiro Quero amor sincero Grito ao mundo inteiro Beijo, Roberto Vou pedir pra você voltar Deixa eu ver o nome Chutei no zóio Chutei no zóio Eu te quero bem Um beijo, querido Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te adoro Porta pra cima Porta pra cima Eu te adoro Uma semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Enquanto a gente anda Não pense em dinheiro Só se quer amar E de jeito ou maneira Eu quero amor sincero Eu te adoro E do mundo inteiro Eu só quero amar Vocês A semana inteira Eu te vejo sorrindo Quando a gente ama Só se quer amar Só se quer amar Só se quer amar Se eu morro Se eu morro em dinheiro Eu quero dinheiro Eu só quero amar Muito obrigada Fortaleza pelo carinho imenso Se eu morro em dinheiro